Ai que brilhante essa cadeira E ae seus doidos Ai gente não gostei dessa câmera não, nossa você é louco, tá mó feio Tomar no cu, parcelei o celular em 300 milhões de vezes, caralhada de vezes E a porra da mulher lá pega e... Esse celular é muito bom, maluco, tem 300 mil megapixels na frente, 400 mil atrás Cê vai ficar parecendo Eu falei, caralho maluco, você é louco, eu te vou ficar tipo um galãozão, tá ligado, na câmera Eu falei, tá foda-se, tirei meu rim, dei pra ela e levei o celular pra casa Ai chega aqui essa bosta aqui, cara, eu tô mais feio que um cu de anão O problema é que a câmera é em HD e a minha feiura em HD fica pior ainda Bom, vamos começar o vídeo logo, eu vou ler os comentários de vocês hoje É uns 2, 3 meses que eu não faço isso, a última vez que eu fiz eu tava enfiando uma ratoeira na minha orelha Se você lembra desse vídeo, comenta aqui embaixo aqui Se você não lembra, clica aqui em cima aqui, já assiste lá e depois eu vou... O primeiro comentário é do vida simples Inscrito mais louco que o bato Véi, sério, eu não entendo, mano, da onde que surgiu essa porra mais louco que o bato Véi, que que o Batman fez pra ser tão louco assim? Até eu, tio, de vez em quando, aí, quando vou beber meus corotes, fica bem louco Fala, ei, tio, tô mais louco que o Batman Vê lá, eu acho que o Batman, ele fazia suquinho de cocaína com corotes E mano, eu nunca vi o Batman louco, louco, loucão mesmo, chapado das drogas, cê já viram? O Batman, beba Próximo comentário é do Henrique Mota Isso é brabo A Vivi Make comentou Meu Deus, a segunda que dançou, cacacacaca, não dançou nada, cacacaca Puta que pariu Ó, tio Tio, cês tem que ter um pouco mais de compaixão, véi Cê é louco Cês não tem medo da mina pegar ali esse comentário e se matar, não Tipo, ó, olha o comentário dessa Priscila Vitória A segunda parece eu dançando, cacacaca Maluco, se eu sou essa mina dançando, eu vou morar numa caverna com ursinho panda Comentário do Wagner Faria Bando de noiado do caralho Porra de comentário é esse, véi? Na moral, eu nunca faria esse tipo de comentário, ó Mas o Wagner faria A Michelle Ramos comentou Ha, ha Wesley Silva Moleque doido E a Priscila Justino da Silva Você é louco demais, mano É assim com todo mundo me chamando de louco mesmo Que eu vou finalizando esse vídeo Se você gostou desse vídeo, já sabe Deixa o like aí pra me ajudar Comenta aí embaixo o que você achou desse vídeo Pra você aparecer também no meu próximo Mal Mal Responde Compartilha também esse vídeo aí pros seus amigos Pra me dar mais uma força Ai é isso aí, isso é louco, porra, caralho Obrigado.